Nós estamos falando do sacramento, da penitência, da confissão. E agora a pergunta é assim, por que os pecados deniais podem também ser objeto de confissão? Da confissão sacramental. Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Veja, nós estamos agora diante dos pecados deniais. E é importante nós termos esta consciência. Nós estamos falando do primeiro sacramento da cura, que é o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. E vimos a obrigação já de nos confessarmos uma vez por ano, tendo pecados mortais. Ou se formos comungar. E a questão que o Compendio traz agora, que é a questão de número 306, sobre os pecados deniais. Por que os pecados deniais podem também ser objeto de confissão, da confissão sacramental? Por que isto? Isto é porque, sabem, também na confissão sacramental, eu posso me confessar dos pecados deniais. Por que isto? Aqueles que não me afastam totalmente de Deus, mas que não correspondem à vontade de Deus. Vamos dizer pequenos pecados. Atos, pensamentos, omissões, que não agradam a Deus. Que nos querem santos. E o Compendio lembra, a confissão dos pecados deniais é muito recomendada pela igreja, não obrigatória. Então, não é a confissão dos pecados deniais, não é estritamente necessária, não é de obrigação. Agora, a confissão dos pecados deniais nos ajuda em quatro situações. Primeiro, o grande valor da confissão dos pecados deniais é formar uma consciência reta. Sim, porque eu tomo consciência dos pecados que não me afastaram de Deus, mas não lhe agrada. Então, eu vou pensar, mas afinal, o que é que Ele quer de mim? E eu vou formando a consciência, não só para nos fazer aquilo, não fazer aquilo, mas para fazer o contrário, o bem, que é o contrário a este mal feito. Então, a pessoa que se acostuma a confessar os pecados deniais, ela vai formando uma consciência reta, uma consciência bonita, a gente diz, mais sensível, porque o amor não vai levar a ofender a outra. E o segundo, o grande valor da confissão, segundo dos pecados deniais, é lutar contra as más inclinações. Sim, a gente como toma consciência daquilo que não agrada a Deus e se dispõe com renovado empenho de lutar contra isso. Admitir como diz São Paulo, o pecado habita em mim, mas não aceitar que ele me domine. querer que a graça se sobreponha, que é o caminho de Deus, que afinal, a segurança de Jesus, o seguimento de Jesus. Cristo, que não aceita medíocres, Cristo quer pessoas que têm coração generoso, se dispõe a servi-lo, e aí vem o terceiro grande. Momento, o terceiro grande valor da confissão, dos pecados deniais, é para nos deixar curar por Cristo. Sim, e eu estou dizendo quantas imperfeições eu tenho, quanta coisa precisar ter corrigido, quanta coisa ser curada em mim. E Jesus, tu és o divino médico, vim-me e vem me ensinar a fazer a vontade do Pai. Como eu fizeste, como tu fizeste, quer dizer, eu não vou ficar apenas naquele limite de que cometer pecados graves, mas que a nossa sensibilidade nos leve a afastar da nossa vida conscientemente aquilo que não corresponde à vontade de Deus. E o quarto, o grande valor da confissão, dos pecados deniais, é progredir na vida do Espírito. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo. Pedia Paulo, o Espírito Santo quer criar em nós uma sensibilidade cada vez maior com as coisas de Deus. Para conhecermos Deus, quem ama a Deus não vai aceitar uma vida medíocre. Não vai querer ficar no limite. Ah, eu não vou, eu não vou evitar pecados graves, os outros não me interessam. Não é assim. Não posso pensar assim. Ora, se eu amo a Deus, mais do que não querer ofendê-lo, eu vou procurar a me perguntar o que eu vou fazer para agradá-lo. Em retribuição às maravilhas do seu amor, do seu perdão, ser cristão, pois, é viver de tal maneira que Cristo viva na pessoa. Como eu vou, então, admitir conscientemente um pecado venial? E pelo arrependimento, pela minha confissão destes pecados, eu vou obter a força necessária de ser mais e mais transformado segundo o coração de Cristo. Passamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma divindade, do Vosso Senhor e o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão, plena misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fique na paz e no amor de Deus.